Natal começa a se preparar para um dos momentos mais importantes do ano, uma cidade com nome de Natal, né? É bom passar o Natal em Natal. Quem tá aqui comigo hoje é o prefeito de Natal, Álvaro Dias, que vai falar dessa preparação e também da programação do Natal em Natal. Bom dia, prefeito Álvaro Dias. Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes da noventa e seis. É um prazer estar aqui participando desse programa e dizendo que estamos aí tomando as providências para agilizar e tornar o Natal em Natal cada vez melhor. Uma programação intensa que nós estamos aí, inclusive, terminar aqui a a entrevista, vou me reunir com Dácio Galvão e outros auxiliares para tentar incrementar ainda mais a programação do Natal em Natal. Nós estamos pretendendo os últimos finais de semana do mês de dezembro, é fazer shows com cantores, artistas nacionais e também da terra. Faria na sexta com um cantor da terra e no sábado com cantor de renome nacional para eh abrilhantar o evento do Natal em Natal. E essa programação vai ser eh discutida com o secretário de cultura, o o Dássio Galvão hoje, né? Sim, nós vamos eh procurar incrementar mais ainda a programação, a programação, inclusive eh de hoje, vai ser uma das minhas prioridades, vai ser o Natal em Natal. Eu quero cada vez mais melhorar esse evento, cada vez mais tornar ele um evento chamativo, atrativo, para que os turistas possam via Natal também por causa do Natal em Natal. A gente. Assim como o Carnaval e outros eventos. Natal tem uma vocação turística muito forte, é uma bela cidade, belas praias, temperatura da água agradável, só o ano todo, tem tudo pra pipocar eh e cada vez mais como uma cidade turística de muita frequência e muita procura pelos turistas, inclusive de nível internacional. Quem mora pela Zona Sul e passa pela Zona Sul já vê a movimentação da árvore do Mirassol, que é a principal árvore, uma das três que nós temos aqui na cidade nesse período, e e eu lhe pergunto, quando é que o senhor pretende dar o pontapé inicial de toda essa programação e ligar a árvore de Natal, que é sempre o marco de toda essa programação? A árvore eh já tá marcado o dia que nós vamos acendê-la lá em Mirassol e iniciar assim de uma maneira eh definitiva o o Natal em Natal, porque realmente quando se acende a árvore é como você disse, é como se fosse um marco pra pra cidade e pra toda a movimentação do Natal em Natal. Dia primeiro de dezembro. Primeiro de dezembro, árvore de Mirassol ligada. Estaremos lá em Mirassol fazendo eh a ligação da árvore, acendendo as luzes para realmente, oficialmente, vamos dizer assim, incrementar o Natal. Alguma novidade na árvore desse ano? Por exemplo, a iluminação vai ser toda verde? Não, vai manter a o o nível tradicional de a mesma forma. Vamos manter a. Fala a brincadeira, a questão de verde, por parte dele é o MDB que é sempre verde, mas eu lhe pergunto a a iluminação desse ano, o o custo que foi, se repete o ano passado, se tu tem eh tem alguma coisa de novidade? Não, porque eu se eu não me engano, foi até mais barato do que o ano passado, viu Diós? Teve até uma certa economia aí, porque Johnny Costa é muito contencioso, muito eh assim, observa muitos detalhes e sempre ele é de todas as formas, ele procura fazer economia, se não me engano, eu vou até me certificar e lhe informo com certeza. O que eu ouvi na imprensa é que repete os valores do ano passado, dos outros anos. Repete se não tivesse sido mais barato, eu acredito, se não me engano, se não me falha a memória, foi um pouco mais barato que o ano passado. Tá, e em termos de tema, tem alguma alguma coisa que vai ser levada à população? Nós estamos eh como eu lhe falei, tentando incrementar a programação com esses shows. Acredito que vamos conseguir os quatro finais de semana de dezembro eh fazer shows inclusive ali no local da árvore de Mirassol, que é o local mais frequentado. Tem as barraquinhas lá eh os atrativos gastronômicos, venda de 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 vários tipos de comidas típicas e eu acho que é um local ideal pra se fazer esses shows. Temos a a a a árvore de de Mirassol, mas teremos outras duas, né? Quais os locais, prefeito? As árvores, as outras árvores no mesmo local de sempre. Uma lá no Nélio Dias e a outra no Parque dos Coqueiros. É isso aí. Falando ali de Zona Norte, como é que tá a história do projeto Terminal Turístico da Ridinha? Boa Dior, boa pergunta. É é o projeto que eu tenho em mente como o projeto definitivo para incrementar o turismo da Ridinha. Eu que passei a minha vida toda em Natal e inclusive na adolescência fui a muitas festas ali no Ridinha Clube, a festa do Caju, outros carnavais, eh festas importantes que eram feitas lá com uma boa frequência por parte da classe média e a Ridinha era uma praia de veraneio muito frequentada aqui com o tempo é que foi ficando, foi se desgastando, foi sendo esquecida e hoje tá realmente precisando dar uma sacudida e é isso que eu quero com esse projeto do Terminal Turístico. Revitalizar o turismo, as festas naquela região. Revitalizar o turismo da Ridinha, transformar aquela região num polo e num terminal turístico de Natal que nós só temos Ponta Negra hoje. Realmente Ponta Negra nós temos de reconhecer. Se consolidou, né? Se consolidou como polo turístico pelas belezas naturais, o Morro do Careca, todos aqueles bares, restaurantes que ficam ali nas circunvizinhanças e nós queremos, pretendemos fazer a mesma coisa com a Ridinha, construir lá um terminal turístico importante, eh aquele mercado municipal que tem lá, nós vamos reformar, remodelar, fazer um primeiro andar, fazer uns quiosques bem feitos, organizados, equipados para oferecer comida não vai acabar com a ginga com tapioca ali não, né? Não, de maneira nenhuma, nós vamos higienizar, modernizar, equipar e fazer um primeiro andar pra que outros restaurantes também possam se instalar lá e oferecer aos visitantes, aos turistas comidas típicas. Vamos fazer um pia entrando ali perto do do mercado municipal, entrando mar adentro e vamos eh também reequipar, modernizar aquele que já existe lá e que entra bastante mar adentro, vamos fazer um centro de comercialização de artesanato e vai ser realmente uma obra importante que tem aquela igrejinha, tem o Ridinha Clube, que nós eh pretendemos tudo revitalizar, modernizar o centro comercialização de artesanato e realmente deixar um terminal turístico bem feito, organizado, bonito pra que o povo possa contemplar também a bela visão que se tem daquele local. recentemente o senhor deu ordem de serviço aí pra obras de urbanização integrada na zona norte, que obras são essas? Essas obras são obras importantíssimas, uma luta muito grande porque a liberação de recursos e de projetos como esse em Brasília é realmente muito difícil, tá aqui ao meu lado o secretário-chefe do gabinete civil, doutor Paulo César Medeiros, que tem as origens, as raízes em Jardim do Cilidó, ele é dos Medeiros de Jardim do Cilidó. Cilidóense da Gema. Cilidóense da Gema, foi eh secretário-chefe do gabinete civil de Vilma, é meu amigo. Extremamente experiente, foi secretário. Muito experiente. Não só na prefeitura do Natal, mas também no governo do estado, né? E no Rio de Janeiro, né? O desempenhou suas funções também, então é uma pessoa de uma competência reconhecida. Mas Paulo César viajou comigo ao Rio de Janeiro, ao lado de Tomás Neto, acho que nós fizemos em torno de umas dez viagens ao Rio de Janeiro, não menos do que isso, pra conseguir encaminhar, fazer, acompanhar a tramitação por por parte do dos órgãos burocráticos do Ministério das Cidades, receber todos os pareceres que eram necessários pra conclusão desse projeto e posteriormente também o empenho e a liberação do recurso. Você falou Rio de Janeiro, então Brasília, não é? Brasília. Rio de Janeiro foi Paulo César que fez parte da equipe do Rio de Janeiro e eu confundi. Eu fiz várias viagens ao Rio de Janeiro. Ah, Brasília. Ministério é o Vidão, deve ser Brasília. É, é, foi confundido. É um lapso, lapso de... Participou do governo do Rio. É isso aí. Então, é, portanto, essas obras de urbanização e e reforma das quadras esportivas, prefeito, que tem sido também uma uma cobrança por parte de... Não, estão em andamento a reforma de cento e quarenta quadras aqui na cidade de Natal. Pequenos reparos que estão sendo feito, eh, uma modernização, acrescendo, acrescentando algum equipamento, mas cento e quarenta quadras hoje estão em... Muita coisa, hein? Em, eh, estamos acompanhando através da Secretaria de Esportes do município para que as pessoas possam utilizar com segurança essas quadras nos diversos bairros da cidade de Natal. Na próxima sexta-feira, no bairro Planalto, serão entregues, eh, apartamentos, Minha Casa Minha Vida, né? Eh, o que é que tá previsto na programação? Mais duzentos e quarenta apartamentos que nós estamos entregando às pessoas, aquelas que não tinham teto e que agora vão poder ocupar estes locais através do projeto Minha Casa Minha Vida, que foi implantado, incrementado, acompanhado todo pela Prefeitura Municipal e agora nós vamos entregar as chaves aos moradores depois de concluída toda a obra para que eles possam a partir do momento que receberem a chave, se quiser, já ocupar os indivíduos locais onde eles vão residir com dignidade, com decência, apartamentos muito bons que foram construídos pela Prefeitura Municipal com recursos do Governo Federal do projeto Minha Casa Minha Vida. Pois é, essa foi a parte das obras. Agora vamos falar um pouquinho de política, né? Ah, a imprensa... Mas olha, Deorne, só pra, assim, você ter uma ideia da, da magnitude desse projeto que eu falei, da Zona Norte, na cidade de Natal... Você fala da urbanização lá. Da urbanização, drenagem, pavimentação, vão ser, eh, beneficiadas mais de trezentas ruas. É realmente um mega projeto que nós conseguimos recursos... O dinheiro tá garantido mesmo? Garantido. O Vida conversa? Cento e nove milhões de reais vão ser utilizados para, eh, a, a drenagem, pavimentação dessas trezentas ruas, construção de algumas quadras poliesportivas, ecopontes e mais algumas pequenas obras. E quanto tempo aí? Um ano e seis meses, um ano e seis meses, pra início e conclusão. Nós estamos iniciando. É isso aí. Foi dado a ordem de serviço. Posso começar a parte política? Pode. Vamos lá. Eh, a imprensa, eh, noticiou alguns, eu até fiz comentário aqui a respeito do assunto, o senhor fez uma, uma mudança de nomes no secretariado, em cadeiras, entre as quais a, a nomeação de Paulo César Bedeiros, experiente, chegou agora, pra chefear o ganho de civil. Eh, e parte da imprensa. E parte da imprensa noticiou até que haveria um rompimento com Carlos Eduardo por conta dessa mudança no secretariado. eu queria que o senhor chegue a sua opinião diante desses rumores. Não, Diogenes, a imprensa é muito especulativa e sempre... Quando eu falo em imprensa, não. A imprensa coloca conversa de Câmara Municipal, de corredor disso e aquilo, do gabinete até da própria estrutura da prefeitura. Mas é a imprensa que externa, às vezes, esse, essas notícias, né? Pois é, mas a imprensa é muito especulativa, né? E faz parte, tá cumprindo o papel dela, porque deve procurar realmente, eh, fomentar, eh, essas notícias, porque a imprensa vive disso. Se não tiver notícias, a imprensa não existe. Então, mas não houve, não. Não houve nenhuma, assim, nenhuma divergência, nada que, alguma discordância maior entre mim e o ex-prefeito, de maneira nenhuma. Eu tenho um bom relacionamento, uma amizade de trinta anos com o Carlos Eduardo, desde quando começamos juntos na Assembleia Legislativa, desempenhando os nossos mandatos e eu sempre tive um bom relacionamento, continuo a ter, tenho uma relação de confiança que a gente curtiu. Foi o senhor que levou, inclusive, o Carlos Eduardo para o PDT, como o senhor... Pois é, o PDT que a gente presidia no Estado, eu passei a presidência para ele e retornei para o MDB, que era o meu partido de origem, tudo dentro de um clima cordial, pela confiança que existe, mútuo e recíproco entre nós. As mudanças que eu estou fazendo são mudanças que eram de se esperar. Eu estou colocando pessoas que tenham uma ligação comigo e posso até manter algumas que tenham ligação com o Carlos Eduardo, desde que sejam pessoas que eu tenha confiança, que acham que vão exercer um bom trabalho e se também eu não entender que eu tenho um nome com ligação pessoal comigo, que possa ocupar aquela função com mais tranquilidade. Então, você chegou o momento de você imprimir sua cara, sua imagem na gestão de Natal, é isso? Isso, é verdade. Nós vamos agora, a partir de agora, aqui, a equipe que nós estamos nomeando ou que estamos mantendo, são pessoas que têm a nossa total confiança, que vão trabalhar conosco, pelo menos durante esse tempo de mandato que nos resta e são pessoas que vão dar conta do recado, sim. Nós queremos montar e vamos montar uma boa equipe, independente de quais sejam as pessoas que vão ocupar esses lugares, se oriundos da gestão passada ou não. Quais os principais nomes, quais as principais mudanças que o senhor poderia destacar? E, já emendo a próxima pergunta, quem o senhor pretende ainda mudar? Não, eu estou analisando, eu não tenho pressa para mudar o secretariado, até porque a equipe é boa, a equipe é boa. A equipe que o senhor herdou de Carlos Eduardo é boa? É boa, é uma boa equipe, são pessoas competentes. Mas quem o senhor já mudou? O Paulo César Medeiros, que entrou no... Paulo César Medeiros, não mudei Paulo César, nomeei Paulo César, conversei com dois secretários que vão permanecer, aliás, três secretários que vão permanecer. Quais? Vou citar agora. Justina Iva, secretária da Educação, que desempenha as suas funções há bastante tempo para frente daquela pasta e, na minha ótica, na minha avaliação, uma pessoa muito competente que merece o respeito da sociedade, o nosso respeito e, portanto, eu fiz o convite para que ela continue. Virginia Ferreira, que é secretária do Planejamento, nós conversamos com ela, também confirmou a sua permanência e Everton, que está aqui na comunicação, que vai permanecer também à frente da nossa equipe. Para os demais, eu não tenho pressa. Nós estamos aí, inclusive, contratando uma empresa de consultoria, porque, como você entende e sabe, e todo o Rio Grande do Norte sabe, nós estamos enfrentando uma crise severa no país. Natal não é diferente das outras cidades. No Rio Grande do Norte, hoje, existe algo em torno de 30 municípios, de 20 a 30 municípios com os salários atrasados. Nós estamos mantendo os salários em dia a duras penas, fazendo contenção de despesas e contratamos a Fundação Dom Cabral, que é uma empresa de consultoria em gestão, que está aqui em Natal. Inclusive, hoje à tarde, eu tenho uma reunião com eles. Está fazendo o levantamento de toda a estrutura da prefeitura, vendo onde pode se cortar despesas, onde se pode economizar, o que é que podemos fundir, o que é que podemos acabar, para fazer a receita do município aumentar e a despesa diminuir, para se adequar à crise e para que Natal também pare com esse sufoco de todo mês a gente ter a intranquilidade e a angústia de não saber se vai ou não pagar em dia os salários. Levantamento como esse, o prefeito Carlos Eduardo fez, esse prefeito Carlos Eduardo fez, quando assumiu a gestão novamente ali, depois de Micarlo. Se não me engano, contratou a Falcone na época. Esse estudo que o Carlos Eduardo fez há seis anos atrás já está defasado? Eu não tenho conhecimento desse estudo que ele fez. Aliás, eu tenho conhecimento por ouvir falar, eu não me detive, mas eu acho que a situação agora é totalmente diferente. É uma realidade totalmente distinta. O retrato é outro. É, exatamente. Ele pegou a prefeitura, ele recebeu a prefeitura de Micarla numa situação muito pior do que a que nós estamos recebendo. Realmente, Micarla foi um trator na prefeitura, destruiu muitos... Por isso que ele fez essa contratação da consultoria com os mesmos objetivos. O senhor acabou de elencar. Ótimo, então avançou, equilibrou muita coisa, melhorou muita coisa e nós queremos avançar mais, Natal precisa avançar mais, cada vez mais se adequar à realidade concentrânea, à realidade do momento e para isso nós contratamos a Fundação Dom Cabral. O vereador Kleber Fernandes, que ocupava o gabinete civil, voltou para a Câmara e agora é o novo líder do senhor. Eu lhe pergunto, até que ponto o vereador Kleber Fernandes poderá melhorar o ambiente, inclusive com alguns segmentos da Câmara Municipal que são hostis à gestão de Álvaro Dias? Não, eu acho... E como é que está a relação com os vereadores da Câmara Municipal? É, eu acho que Kleber tem a nossa confiança para ser o nosso líder na Câmara Municipal, por isso nós fizemos a designação para que ele assuma esse posto lá na Câmara, ao lado de Ney Júnior, que já foi, é o primeiro vice-líder, e a vereadora Nina Souza, que é a segunda vice-líder. Nós temos um bom relacionamento com o Legislativo, eu sou oriundo regresso do Poder Legislativo, sei da importância que tem de existir um bom relacionamento entre o Executivo e o Legislativo, porque eu estive do outro lado. Mas o senhor enfrentou problemas logo que assumiu a gestão de Natal, não é? É, mas aí faz parte, né? No regime democrático, a gente sempre enfrenta divergência, discordância, e isso aí faz com que a gente procure ter um diálogo permanente com a Câmara, que nós vamos ter. Nós temos um bom relacionamento atualmente com o futuro presidente da Câmara, Paulinho Freire, que é meu amigo de longas datas. Vai subir agora, né? A partir de fevereiro, né? E com o atual presidente, Kleber é o nosso líder, já designamos os outros, vamos começar agora um trabalho de aproximação maior com a Câmara Municipal, quero me reunir com os vereadores, conversar com eles e também fazer com que eles possam ter um diálogo permanente com o Kleber, com o Paulinho, com todos nós. Eu só tenho um minutinho aqui da nossa entrevista, na sequência teremos aqui o Fé na Vida com o padre Francisco Fernandes e eu lhe pergunto. da Câmara Municipal em termos de 2019, qual é o tema, o assunto de maior relevância que o senhor pretende ter como mote para o ano que vem? Com a Câmara Municipal? O que é urgente para a Prefeitura do Natal no ano que vem em termos de Câmara Municipal? Urgente com a Prefeitura Municipal é aprimorar, é fazer com que exista o estreitamento do relacionamento dos dois poderes. O senhor falou, mas em termos de pauta, por exemplo, tem alguma coisa urgente na pauta? A pauta tem urgente, tem o orçamento que nós vamos enviar para a Câmara, estaremos enviando e pessoalmente, prioridade minha, o projeto da mudança do plano diretor da cidade. Nós vamos mudar o plano diretor porque aquele gabarito ali na Praia do Meio, na Praia dos Artistas, é um gabarito ultrapassado, é uma coisa que enfeia a cidade de Natal, que deixa todos nós realmente com um ar de tristeza quando passamos por lá, principalmente quando comparamos Natal com as outras capitais que tem uma ola marítima avançada, moderna, bonita e a nossa daquela forma. É isso aí, eu queria agradecer a presença do prefeito Natal, Álvaro Dias, aqui no Jornal noventa e seis, desejar a todos um bom feriado amanhã, nossa senhora da apresentação, Padroeira de Natal, obrigado prefeito por sua presença, Paulo César também, boa sorte na sua nova missão agora no âmbito da Prefeitura de Natal, Everton, Freitas, nosso querido Marcos Alexandre, a todos um bom dia, eu volto amanhã, não é não, quinta-feira com o Jornal noventa e seis, tchau.